Quando uma empresa pequena é lançada, eu acho que hoje em dia até nem precisa ter um site, porque é aquele lado mais institucional, mas o site nem sequer precisa ser, basicamente, eu diria que pode ser uma landing page, porque é nas redes sociais que depois elas devem estar, porque não faz muito sentido teres um site hoje em dia complexo, porque as pessoas não perdem assim tanto tempo quanto isso, é muito nas redes sociais que devem estar, mais uma vez, mas também acho que as marcas têm algum cuidado, porque ir para o Facebook acho que faz sentido, um Instagram, muitas delas querem estar, depois não sabem estar no Instagram e fazem, colocam, sei lá, um dentista, uma clínica dentária e metem fotos a arranjar os dentes, isso não é atrativo, eu não vou fazer like, eu não vou seguir aquela página para ver isso, percebes? Há muito essa questão de, eu acho que às vezes não é, eles querem estar no digital, mas depois não sabem estar, às vezes não é tanto, eu vejo mais a coisa ao contrário, todos estão, uma parte deles está da forma errada, apostam nos canais errados e não sabem comunicar aí, porque a primeira coisa que se faz é realmente registrar o nome, é fazer ou criar a página, mal ou bem, mas criam qualquer coisa, e eu vejo muito por aí, muitas pequenas empresas com quem eu trabalho, e efetivamente são muitas, às vezes não têm site por uma questão, ok, vamos logo para as redes sociais, não faz sentido, mas o ter site significa que também aparecem, pois nas pesquisas do Google, há uma série de coisas que depois não percebem, ou não pensam que também é importante, porque nem tudo gira só à volta das redes sociais, por isso é muito esse trabalho que eu noto cada vez mais, não trabalho assim tanto com pequenas empresas, portanto, depois também os dois atos são muito pequenos para os trabalhos que exigem, mas o incrível é que eu muitas vezes vejo isso nas grandes, portanto, que não deixa de ser a sua má presença no digital, estão no digital, mas não da forma correta. Muitas das empresas estão no digital como se estivessem no papel, ou como se estivessem num panfleto, fazem panfletos para o digital, essa é que é a grande diferença, não sabem utilizar a mecânica de uma rede social, que ela é bidirecional, ou seja, eu consigo colocar conteúdo e consigo obter respostas, consigo responder, consigo criar ali um panfleto, não consigo, pronto, e falta muito essa linguagem, não respondem, colocam fotos, estava-te a dar o exemplo da clínica dentária, que se calhar é aquilo mais forte, porque há clínicas dentárias que colocam fotos só de arranjar os dentes dos clientes, é conteúdo que a mim não me interessa, se é para estar no digital, ok, vamos construir um site, sim, temos de dizer o que é que fazemos, se é para estar no Facebook, temos de ir buscar outro assunto, temos de ir buscar, ou no Instagram, não pode ser coisas que eu não vou, ou que não fazem sentido, mas, e depois essa é a grande dificuldade, muitas vezes é, as empresas, ou quem trabalha, o que é o mais impressionante, é os próprios donos das empresas, ou quem se está a liderar, acha que entende o digital, e eles são os próprios que fazem tudo, ou o filho, e lá para o tempo que tive numa empresa, que ele me dizia que o filho é que tratava o digital, e era, pronto, e depois tu fica difícil de conseguir dar a volta, quando tu sabes que eles estão a fazer tudo errado, mas pronto, mas o meu filho percebe muito internet, percebe muito internet, significa percebe muito de redes sociais, e tudo o resto, mas muitas vezes o que eu acho que faz falta, é realmente, são estratégias de marketing muito simples, para mim já não existe marketing, marketing digital, é a mesma coisa, não há um ponto, marketing é marketing, podemos depois direcioná-lo para várias áreas, pode ser mais offline, mais digital, e juntar isso tudo, essa é que é a parte interessante, é realmente, hoje em dia, eu não sou formado em marketing, é um facto, mas realmente todo o lado inicial em que trabalhei, nas redes sociais, torna-me, ou permite-me ter alguma arrogância neste lado, encarar o marketing, pois também, entretanto, estudei, também não estudei especificamente marketing, não foi com o lado, mas hoje em dia, eu encargo, consigo montar uma estratégia completa de marketing, mesmo a parte offline, porque faz todo o sentido fazer esse cruzamento, depois com casos de muito sucesso, casos em que eu noto que os produtos desaparecem das lojas, que a loja, ou a marca diz-me que está a vender mais do que estava à espera, vender bilhetes, também é uma experiência que estamos agora a fazer, com algumas pessoas que trabalham comigo, que é vender bilhetes para os espetáculos, situações inovadoras e ativações, muitas que se diferenciam exatamente por isso, porque não há, ninguém, grandes empresas de venda de bilhetes não pensaram que se calhar uma estratégia de marketing faz vender mais bilhetes e não é preciso andar os autocarros, que é o que a gente vê, os autocarros, os postos na rua, ainda agora, o Michael Blubé lançou um concerto, o concerto esgota-me os cartazes, e já há uma segunda data, mas os cartazes que tu vejas na rua, dizem todos os dias 30 de setembro, mas há uma segunda data, mas a segunda data não aparece no cartaz, porque o cartaz demora pelo menos uma semana a ser trocado, e no digital nós podemos tratar disso de forma imediata, é isto que às vezes é, as pessoas estão a perceber que o offline é interessante, mas não conseguimos atualizar da forma que nós conseguimos a fazer no digital. e não conseguimos atualizar da forma. E aí e aí Tchau.